E o Olhar Digital News fala hoje de um assunto bem delicado e também preocupante. Neste mês, alunos de uma escola em Recife usaram a inteligência artificial para criar nudes, ou seja, imagens de crianças e adolescentes nuas. Estamos falando de meninas vítimas de 13 e 14 anos. Um pouco antes, mais de 20 alunas de um colégio particular do Rio de Janeiro foram vítimas da mesma ação. E tudo está em investigação. E está conosco agora ao vivo Jaime Ribeiro, que é CEO e cofundador do Educa, aliás, da Educa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão delicado que está acontecendo aí entre os adolescentes. Olá, Jaime, muito boa noite. Bem-vindo ao Olhar Digital News. Olá, Marisa, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto um pouco chato, né, Marisa? Pouco não, até bastante, não é, Jaime? É uma coisa constrangedora, né? Porque a gente já tem aqueles históricos de bullying nas escolas, enfim, sempre aconteceu há muito tempo. Mas agora é um tipo particular, particularmente cruel, digamos assim, de bullying. Como tudo acontece ali na rede, não necessariamente dentro das escolas, fica até difícil controlar. Eu queria começar falando com você sobre a sua opinião. Qual é o papel da escola em casos como esses, não é? E o papel dos pais também nesse cenário todo. Bem, Marisa, antes de tudo, é preciso que a gente entenda que a IA não está trazendo uma novidade. A manipulação de imagens desse tipo com o objetivo de gerar nudes ou coisas semelhantes é muito antigo. O problema agora é a proliferação dos aplicativos e a facilidade para qualquer pessoa, assim, qualquer tipo de habilidade digital conseguir fazer esse tipo de manipulação de imagens. A grande questão hoje é que tanto a escola como a família ainda debatem sobre quem deve ser responsável pela educação moral do aluno. A escola diz que a família cuida de educar o aluno em relação à ética, aos bons costumes, à moral, a entender com respeito ao outro, até mesmo em relação às competências socioemocionais que são tão debatidas hoje em dia. Já a família diz que não tem tempo de desempenhar esse tipo de atividade com tanta profundidade como a escola e fala que esse papel é da escola. Então, esse conflito que está existindo hoje em dia, que não é também tão novo, se apresenta agora para enfrentar um novo desafio, que é o desafio da inteligência artificial. Primeiro, mas a escola precisa entender que existe um papel dela, sim, em relação a esse tipo de tema, em relação ao uso da tecnologia com sabedoria, com pensamento crítico e também com responsabilidade. Hoje em dia já existem algumas jornadas, o letramento digital que é feito dentro da escola, que é oferecido pelo programa socioemocional, que pode ajudar a escola a debater esse tipo de coisa com as famílias e com os estudantes. E a família também não pode acreditar que, pelo fato da escola ter uma jornada que ajude o estudante a entender que, como usar melhor a tecnologia, os pais não podem abrir mão de fazer, eu diria, o monitoramento, o acompanhamento de 100% da atividade digital dos filhos. Então, a responsabilidade é dos dois, Marisa. Pois é, agora, Jaime, na sua opinião, o que leva um jovem a fazer esse tipo de coisa com colegas, não é? Afinal de contas, estão ali no mesmo ambiente e é proposital, né? Eles fazem com colegas que eles conhecem esse tipo de ação. Na sua opinião, o que leva o jovem a fazer isso com alguma colega que está ali do lado dele? A primeira coisa é que a gente precisa usar os nomes corretos para as coisas. Nesse caso, quando o jovem faz esse tipo de coisa, uma ou uma jovem que fez, nós precisamos entender que está acontecendo um caso de cyberbullying e esse cyberbullying aqui está potencializado com a violência contra a mulher. É preciso que a gente entenda que esses jovens ainda não tenham a preparação para lidar com o outro, para compreender que quem está ali como colega precisa não só do respeito, mas também da empatia dele para que aquela situação não aconteça, não ocorra. Então, o jovem, quando ele é compelido a fazer esse tipo de atividade, ele pode ser por várias razões. A principal delas que nós temos acompanhado são os likes, é a popularidade, é ficar famoso digitalmente e dizer que é o manipulador de imagens. Quando ele vê, ou quem fez esse tipo de situação, vê que a coisa ficou feia, que virou um caso de família, que levou dor para aquelas meninas, que levou dor para aquelas famílias que foram vítimas, então a situação se complica um pouco mais. Mas, nesse caso, o que acontece é um completo desrespeito ao outro ser humano. E esse jovem precisa, ou esses jovens precisam de orientação, orientação moral e orientação em relação ao uso devido da internet, porque essas coisas vão se popularizar mais ainda, e nós vamos continuar nos defrontando com esse tipo de coisa, principalmente por conta da deepfake. Agora, Jaime, nesse caso, e o apoio para essas vítimas que têm uma idade tão baixa? São adolescentes, né? A escola tem alguma responsabilidade nesse apoio emocional para essas pessoas que são vitimizadas em ações como essas? A escola, primeiro, precisa cuidar para que esse tipo de situação seja antecipada. É possível fazer isso? Sim, é possível seguir alguns protocolos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Não quer dizer que não vai acontecer. São como as regras que acontecem para o trânsito. Não quer dizer que não vai acontecer um sinal de trânsito. Mas a escola pode prover a educação socioemocional e o letramento digital como uma trilha única para preparar esses jovens constantemente. Não adianta só contratar uma palestra, ou entregar um folheto, ou ter protocolos de ameaça. A segunda questão que a escola precisa fazer é deixar claro que o bullying e o cyberbullying não são aceitos na instituição. A escola não é uma simulação da maldade que existe na vida real. É uma simulação de como a vida real pode ser melhor e mais proveitosa para as pessoas que seguem as regras da sociedade, que seguem as regras do uso comum da tecnologia dentro das relações sociais. A escola tem que fazer essas duas coisas, Marisa. Protocolos rígidos contra o bullying e o cyberbullying que contém expulsão, que contém responsabilização, inclusive dos pais, e também proveitosa educação socioemocional, letramento digital e capacitação dos pais para lidar com o monitoramento dessa atividade digital dos filhos, porque os pais não sabem como fazer isso. Pois é. Agora, até para encerrar, Jaime, de um lado um pouco mais positivo, esse é o lado negativo do uso de uma tecnologia que veio aí para ajudar. Na sua opinião, explica para a gente como que a inteligência artificial está sendo incorporada à educação de forma positiva. A primeira coisa é que a inteligência artificial pode potencializar a criatividade. Nós acreditamos que a inteligência artificial vai acabar com a criatividade pela facilidade de se obter respostas das ferramentas de inteligência artificial. Muito pelo contrário, vai potencializar, vai ajudar a produção em massa, inclusive, da criatividade. Inclusive criando personagens, criando conteúdos, criando peças, possibilidades, para que o estudante se prepare para lidar com as profissões do futuro, com a produção de conteúdo, qualquer coisa, com um projeto de vida, como se fala dentro da escola. Além disso, nós estamos vivendo ainda o berçário da inteligência artificial. Então, entender como nós podemos hoje, dentro da escola, usar esse laboratório que está acontecendo agora, vai definir como nós iremos utilizar essas ferramentas no futuro. Então, eu vejo com muito otimismo a chegada dessas novas tecnologias para a humanidade. Mas nós precisamos hoje regulamentar. Não deixar solto, como tanta coisa ficou tanto tempo solta em relação ao uso da internet. E a gente viu o que é que deu. A ameaça à democracia, hoje vivendo a crise da verdade. Nós precisamos sim discutir como sociedade esses protocolos para poder regulamentar o uso da inteligência artificial, Marisa. Tá certo. Bom, vamos acompanhando. Nós conversamos com Jaime Ribeiro, que é CEO e cofundador da Educa. Jaime, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero encontrá-lo em outros momentos com assuntos aí também melhores da nossa educação. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Marisa. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Realmente é um assunto extremamente delicado. Estamos falando de adolescentes, pessoal. Pois é, não é um assunto tão simples assim. Bom, espero que vocês tenham curtido a entrevista.